Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelo inverno, pelo sorriso Pela primavera, pela namorada Pelo verão, pelo céu azul Pelo outono, pela dignidade Pelo verde lindo desse mar Pelas moças bonitas Eu vou sofrer, eu vou Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer pela paz Pela alegria, pelo amor Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas coisas úteis que se podem comprar Com dez cruzeiros Pelo bem-estar A minha teimosia é uma arma Pra te conquistar Vou vencer pelo cansaço Até você gostar de mim Mulher 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 graciosa alcança a honra Você alcançou, mulher Minha amada, minha querida, minha formosa Vem me fala que eu sou seu lírio e você minha rosa Ah, mostra-me teu rosto Fazer-me ouvir a tua voz Põe estrelas em meus olhos Música em meus ouvidos Põe alegria em meu corpo Junto com o amor de você, mulher Mulher Música 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 Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Estão chegando os alquimistas Estão chegando os alquimistas